Olá, meu nome é Mirtes Raposo, sou professora do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora e é com grande alegria que estamos participando dessa edição da BERB 2023, trazendo um resultado através de um artigo do nosso projeto de extensão, cujo título é Acessibilidade nas Unidades Básicas de Saúde de Juiz de Fora, Minas Gerais, cujo propósito é tratar da acessibilidade nos espaços construídos. Olá, meu nome é Jaqueline Trovato, sou professora da Prefeitura de Juiz de Fora. Esse trabalho é fruto de uma parceria do Instituto de Artes e Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ambos da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Núcleo de Design do IEF Sudeste MG e da Prefeitura de Juiz de Fora. Meu nome é Frederico Braida, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e faço parte dessa equipe. Desses objetivos desse artigo estão analisar a qualidade ambiental das UBS de Juiz de Fora, identificar rotas físicas existentes nas edificações e, por fim, também tivemos como objetivo do projeto promover ações de conscientização da comunidade e de difusão do conhecimento sobre a acessibilidade nas UBS. Eu sou Marcia Rangel, professora do Núcleo de Design do IEF Sudeste MG. A metodologia dessa ação extensionista tem por finalidade observar e descobrir as ocorrências a partir da observação, descrição, classificação e observação dos dados coletados, com enfoque na relação do usuário com o espaço físico. O método utilizado foi a visita exploratória com o direcionamento dos quatro componentes abordados por dichos de local, que são orientação espacial, uso, deslocamento e comunicação. Olá, me chamo Larissa Simões, sou bolsista do projeto de extensão e vou apresentar questões pontuais relevantes da análise. Foram seis unidades básicas de saúde analisadas, com ênfase em cinco espaços, entrada, recepção, corredor e banheiro. Como exemplo, tanto a área interna quanto a externa apresentam barreiras arquitetônicas que impedem a acessibilidade. Assim, após a análise das seis unidades, desenvolvemos um quadro de análise comparativo do grau de dificuldades e propusemos sugestões de melhoria para cada uma delas. Ao final do projeto, foi apresentado um workshop com os resultados, junto à Secretaria Municipal de Saúde do município, que, por sinal, acharam pertinentes e estão em fase de implementação e com os dobramentos para as demais unidades. Quem tiver interesse, consulte o nosso artigo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto